Realize o sonho de construir sua casa no condomínio horizontal Sanvili Residência, aproveitando um domingo com toda a sua família. Conheça as obras aceleradas, a casa modelo e as vantagens de adquirir um lote do Sanvili Residência. Um dia perfeito pra você e a criançada, com recreadores, pipoca e muito mais. Traga sua família e aproveite o Sanvili Day. Domingo 29 de outubro, a partir das 9 horas do condomínio do Sanvili. PB 008, saída para a Praia do Sol. Realize...